E aí pessoal, tudo beleza? Como é que vocês estão? Meu nome é Wagner e esse é o canal Vaguinho Guitar. Depois da repercussão do último vídeo, eu vou deixar aqui no card para quem por um acaso caiu nesse vídeo primeiro, não vai talvez entender muito bem, o ideal é que assista esse vídeo do card. Mas depois da repercussão que esse último vídeo deu, dos comentários, teve um debate muito bacana, eu comecei a refletir comigo mesmo e me veio uma pergunta na cabeça. Será que existe uma rivalidade entre motorista de ônibus e motorista de carreta, de caminhão? Fiquei com esse negócio, essa pulga atrás da orelha, eu fui dormir ontem pensando sobre isso, sabe? Será que existe? Aí eu cheguei a uma conclusão e eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham disso, depois eu vou pedir para vocês colocarem aqui nos comentários. Muitos ali comentaram coisas do tipo, Ah, Vaguinho, mas eu acho que o motorista do ônibus estava mais errado. Beleza. Aí o outro colocava, Vaguinho, eu acho que o motorista de carreta estava mais errado. Aí eu comecei a entender ali que existe, sei lá, de forma inconsciente, sei lá, uma polarização muito grande entre as pessoas que, entre aspas, são fanboys do ônibus e as pessoas que, entre aspas, são fanboys da carreta. Por que eu disse isso? Porque eu não sei quem está do outro lado da tela, eu não sei quem está digitando, eu sei que tem muita gente, tem muita adolescente de 15 anos, de 13, 14 anos, que segue o meu canal, que segue outros também, que comentam. Então eu nunca sei se eu estou falando com um adulto, com um carreteiro, com um motorista de ônibus e tudo mais, ou se eu estou falando com um menino de 15 anos. Mas eu procuro responder sempre no alto nível, os comentários de alto nível eu sempre respondo. Então, tem gente que não conseguiu entender a dinâmica do vídeo. Aquele vídeo não é para acusar o motorista do ônibus de qualquer coisa e nem muito menos o motorista do caminhão de qualquer coisa. Quando eu falei, ah, o sujo falando mal lavado, cara, obviamente aquilo é uma força de expressão para vocês entenderem que ambos cometeram infrações. O grau da infração, eu não levantei essa questão, mas óbvio que eu deixei na descrição o link com as infrações, você vai saber qual é a mais grave. Obviamente, a ultrapassagem em faixa proibida, faixa contínua pelo ônibus, se for colocar em termos de peso financeiro, em termos de periculosidade, obviamente foi a infração maior. Mas eu não estou aqui para medir. Eu estou dizendo que são situações, tanto a ultrapassagem errada, tanto a falta de distância de segmento do caminhão, tanto o fato de ele não permitir uma gaveta para o ônibus, tudo isso são infrações de trânsito e que acontecem todo dia. Aí eu comecei a pensar, né, poxa, será que existe essa rivalidade entre os dois? A conclusão que eu cheguei, hoje de manhã eu cheguei aqui, peguei o computador, o computador está aqui do lado, eu abri o YouTube e comecei a pesquisar sobre ultrapassagens perigosas. Comecei a pesquisar aqui, gente, o que eu vi foi uma série de vídeos com ultrapassagens de carreta em cima de carreta, ultrapassagens proibidas, tá? Em trechos perigosos. Uma carreta pesada ultrapassando outra pesada e viu que não dava, jogou pra cima do colega que estava sendo ultrapassado e fez o cara tombar. Aí eu falei, peraí, carreta com carreta? Caminhão com caminhão também? Caminhão menor? Eu vi uma série de vídeos, se você não acredita em mim, coloca no YouTube, assim, ultrapassagens perigosas entre caminhões. Você vai ver um monte. Você coloca ultrapassagem perigosa envolvendo ônibus, você vai encontrar um monte de ultrapassagens de motorista de ônibus que empurrou outro ônibus pro acostamento. Isso acontece, então não existe uma rivalidade entre duas categorias de uma classe, porque a nossa classe é de motoristas. E a categoria que muda, a categoria de passageiro e a categoria de carga. Carteira profissional, D ou E. O que acontece, na verdade, é uma rivalidade entre maus profissionais. Eu consegui enxergar isso com uma breve pesquisa, não precisa acreditar em mim. O que eu posso dizer é que existe uma rivalidade, sim, entre motoristas irresponsáveis. Teve um vídeo que eu fiz há muitos anos atrás, quando eu trabalhava na UTI, que tem esse título. Eu vou deixar aqui no card pra você ver. O trânsito é violento ou são motoristas violentos dirigindo no trânsito? O que a gente sempre ouve no jornal, ah, o trânsito mata tantas pessoas por ano, o trânsito é violento. O trânsito não é violento. O trânsito é tudo que se move. Você andando a pé na rua, você está transitando. A partir do momento que a gente toma atitudes violentas, atitudes erradas, ele se torna violento. Então, não é o trânsito que é violento. São pessoas ruins andando nele. Esse padrão moral que nós vivemos hoje na sociedade está um pouco degradado. Então, o cara já sai e não está nem aí. Ele bota pra cortar mesmo esse dano, se vai te jogar pra fora, se vai matar a tua família. Aí, depois que acontece o residente, fica, ah, meu Deus, não, faltou freio, não sei o quê, a direção quebrou, a barra de direção. A culpa é de tudo, menos da irresponsabilidade dele. Não importa a categoria, eu não estou puxando essa radinha pro lado nenhum. Eu sou motorista de ônibus? Sim. Mas eu respeito muito nossos irmãos caminhoneiros, porque o Brasil depende deles. Todo escoamento da produção do Brasil, praticamente, depende deles. Eles têm uma importância vital pro Brasil. E também, o motorista de ônibus tem uma importância muito grande porque ele transporta sonhos, ele faz as pessoas transitarem de um lado pro outro, ele aproxima famílias, ele, às vezes, distancia famílias. Então, cada um tem a sua importância no meio do transporte. Agora, você junta um motorista de ônibus irresponsável com um motorista de caminhão de carreto que foi irresponsável, vai dar merda. Você junta um motorista de ônibus irresponsável junto com outro motorista de ônibus irresponsável, também vai dar merda. E se juntar um motorista de carreto irresponsável junto com outro irresponsável, é óbvio que vai dar merda. Só tende a dar. Agora, quando você encontra um cara irresponsável e o outro muito responsável, nunca vai dar nada porque aquele cara, quando ele botar do lado pra fazer uma ultrapassagem proibida, se eu sou um cara irresponsável, o que eu faço? Imediatamente. Ele botou pra ir, eu falo, pô, ele vai mesmo, eu já tiro o pé do acelerador. Se não for suficiente, eu puxo freio auxiliar, eu encosto no freio de serviço se for o caso, mas eu deixo ele passar. Eu prefiro diminuir esse tempo que ele vai ficar do meu lado. Eu quero que ele vá logo. Essa é a ideia. Então, não existe rivalidade. Se você ainda tem essa rivalidade, essa coisa, não, eu sou QRA, não sei o que lá. Meu amigo, para com essa palhaçada. Tem um monte de gente com 15 anos aí, o QRA das estradas. Porra nenhuma, para com isso. quando você botar a mão no volante, que você sentar a bunda ali, a responsabilidade é toda tua. É isso que as pessoas não entendem, cara. Tem gente que pensa que dirigir é brincadeira. Tem gente que pensa que só porque jogam um Modbus, jogam um Eurotruck, lá você pode tombar mil vezes que não acontece nada. Você pode bater e você dar um restart. Aqui fora não é assim. Se você bater, se você tombar, se você causar um acidente, você pode levar um monte de gente com você. Então, sempre que você perceber que tem alguém cometendo uma infração que pode te envolver num acidente, anule o máximo possível essa situação. Deixa o cara embora. Deixa o cara embora. Se for preciso, você jogar no acostamento e parar o carro, deixa ele embora. É melhor do que você ficar nessa briguinha. Porque se você se iguala a ele, você se torna um irresponsável como ele. Aí a rivalidade e o conflito vai existir. Não existiria conflitos se tivessem motoristas dispostos a abrir mão. Às vezes você está abrindo mão da tua preferência, você está abrindo mão do teu ritmo de viagem para que um idiota, imbecil, faça a sua cagada. Às vezes é melhor você abrir mão. Você abre mão daquilo, mas você não abre mão da tua vida. Você não abre mão da vida de outra pessoa. Os meus vídeos são para reflexão, para você pensar. se você ver o meu canal e ficar sempre pensando você está puxando essa radinha para o lado do homem, amigo, olha os vídeos anteriores, é só pegar no meu canal aí, você vai ver que eu fiz várias análises preliminares ou então análises mais específicas de acidentes. Depende do grau de informação que eu tenho. Você já tem perícia, você não tem, você tem resultado, você não tem. O que não tem, eu dou a minha opinião e digo, olha, não sei se foi isso, mas a minha opinião eu acho que é isso, isso, isso. Entende qual é? E tem muitos vídeos aí falando sobre ônibus, a maioria é sobre ônibus, o meu canal especificamente é muito mais forte, ou melhor dizendo, de ônibus, sobre ônibus, mas muitos caminhoneiros me acompanham e usam muitas coisas que eu falo aqui a seu favor. Então, não existe, se você tem essa rivalidade, tira isso da cabeça de uma vez por todas, tá bom? Todos por um trânsito mais humano, todos por um trânsito mais seguro, porque, cara, viver é bom e a gente quer viver outras pessoas também querem viver. Então, a gente não tem o direito de colocar outros em perigo e também a gente não pode dar o direito que outros nos colocam em perigo. Quando alguém me colocar em perigo, eu prefiro me isolar, perder a minha preferência e deixar o cara embora. Pelo menos eu perdi, eu saí fora do perigo. Tá bom, gente? Então, fica a reflexão para vocês, tá? Muito obrigado vocês que acompanham esse vídeo, fiquem na paz sempre. Ah, não se esqueça de curtir o vídeo, obviamente, de se inscrever no canal e compartilhar aí com seus amigos essa reflexão. Tá bom? Tamo junto, hein? Abraço!